Fala, fala, rapaziada do meu canal, olha um tanto de um bote que eu fiz aqui, se não eu fiz um bote aqui no meu servidor, quem quiser entrar aí, quem quiser entrar aí pra conversar comigo, tá bom, vai estar no primeiro link do meu novo servidor, tá bom, vai estar aí no meu link, no link do meu canal, né, se ele entrar aí, conversa comigo, aqui já tem vários inscritos aqui, né, só eu que tô lá, né, só eu que tô lá, que eu sou dono, né, e se alguém quiser falar comigo, meu Instagram, tá bom, meu Instagram vai estar aí debaixo, né, meu novo servidor vai estar aí, né, meu servidor vai estar aí na descrição, tá bom, Então, me adiciona, né, me adiciona aí no meu servidor, né, entra aí no meu servidor, né, quem quiser, quem é meu fã, né, entra aí no meu servidor, ou então, quem é meu fã, né, quem é meu fã, né, me chama no Instagram, né, Me chamar também no Instagram, né, aqui, ó, bem-vindo, né, cara de bem-vindo, né, que, ó, vamos tirar essa cala aqui de música, né, Olha aí, daí, ó, aqui, né, que é bye-bye, né, bye-bye, e aqui é bem-vindo, né, bem-vindo, né, E aqui é caro de bate-papo, né, quem quiser entrar aí, né, meu servidor vai estar aí, se vocês quiserem chamar um seu amigo pra conversar aqui comigo também, né, pode chamar, né, meu servidor vai estar aí, né, Entra aí, tá bom, entra aí, né, que tá no meu servidor, né, entra aí, tá bom, entra aí, né, deixa o like, se inscreve também, compartilha, Comenta aí, né, comenta aí, tipo de, de jogos também que eu gravo, né, tipo de vídeo aí, tá bom, comenta aí, né, comenta aí, né, tipo de jogos, tipo de vídeo, né, tipo de vídeo, tipo de jogos, né, que eu gravo, né, Me ajudei também, né, compartilhando, se inscrevendo, né, olha os botes que eu fiz aqui, né, eu fizendo no YouTube, eu fiz fazendo, né, ontem, Se alguém quiser, entra aí, engajinha, entra aí, tá bom, entra aí, que vai estar o primeiro link, né, meu servidor, né, e meu Instagram também vai estar aí, tá bom, Entra aí, tá bom, entra aí, me chama aí, tá bom, me adiciona aí, tá bom, me adiciona aí, tá bom, me adiciona no meu Instagram, né, Nas conversas, no meu servidor aqui também, nas conversas, né, eu também vou, eu também vou fazer aniversário, jesump aquela, já 10 de sonho, né, não tá longe, já 10 de jour, né, diz 1 de junho, tá longe, já tá longe, né, tá muito longe, já 10 de ballots, tá muito longe, né, Será que eu vou ganhar um PC, ganhar no meu aniversário, sei lá, e será que venho di chorando no meu aniversário, né, deixa aqui nos comentários né, hashtag o que que eu vou ganhar no meu aniversário né, deixa aí também né, então deixa assim, hashtag, hashtag é o card game vai ganhar pc game tá bom, deixa aí né, hashtag, deixa hashtag ganhar pc game, ó, quem deixar assim ó, nos comentários né, quem deixar assim nos comentários, hashtag, o card game vai ganhar pc game né, quem deixar assim, eu vou mandar um salve pra 5 pessoas né, vou mandar um salve pra 5 pessoas e manda seu nome também né, seu nome manda assim ó, hashtag, o card game vai ganhar pc, vai ganhar pc no aniversário tá bom, então você manda assim né, manda assim que eu vou mandar 5 pessoas, vou escolher 5 pessoas pra mandar salve né, pra mandar salve, quem é meu fã né, então é isso, meu servidor vai tá aí, meu instagram também vai tá aí né, então é isso rapaziada, tamo junto tá bom, eu vou tomar um café aqui né, vou tomar um café que eu tô com fome né, vou tomar um café aqui também tá com fome né, eu também vou deixar a minha PSN aí de baixo, a minha PSN, que eu vou deixar a minha PSN aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom,